Estamos aqui com a tag Chummy Bunny Eu tô aqui com o meu primo Pedro E aí? E galera, a gente tá aqui com os marshmallows Lindos e maravilhosos Da Fini? É, da Fini, então Propaganda! É, a Fini tá nos pagando, tá? Mentira Não fala aí, vamos começar Temos aqui um balde pra ser alguém esgotar Não, espera aí, espera aí É, então, é o desafio do Chummy Bunny Não Pai, vamos começar de novo? Não Camila, ele vai ficar lá Se ele tá aqui uma vez Deixa eu falar Você tem doença, cara Tá chegando Chummy Bunny Chummy Bunny Chummy Bunny Chummy Bunny Deixa eu me banir Deixa eu me banir Deixa eu me banir Deixa eu me banir Você tem doença, cara Deixa eu me banir Deixa eu me banir Deixa eu me banir Chummy Bunny Chummy Bunny Chummy Bunny Não, viu? Não fala nada Chummy Bunny Chummy Bunny Fala, cara Você vai gostar Chummy Bunny Chummy Bunny O que isso latençado? Aham, você bem! Acapulco!